Sejam bem-vindos à pior Liga do Mundo. Essa é a série Os Novos Gigantes. O nosso objetivo aqui é inverter a ordem mundial de times, fazer com as piores líderes do mundo tenham as suas seleções eleitas as campeãs da Copa do Mundo de Seleções. E para isso, a gente precisava fazer o seguinte. Primeiro de tudo, assumimos um time da pior Liga do Mundo, que segundo o World Soccer Champs, é a do País de Gales. Segundamente, nós dominamos a Liga Nacional e, por que não, no último episódio, dominamos a Europa. Conquistamos todos os títulos possíveis aqui e temporada passada foi histórica. Ganhamos a décima vez, pela décima vez, Liga de Gales e a Copa de Gales também. Além disso, evoluímos nosso treinamento, está 18 estrelas de 20 e evoluímos a nossa academia juvenil para 20 de 20 estrelas. Com isso, molecada, eu te dou certeza, eu criei uma máquina de lendas. Sim, 20 de 20 significa que todos os jogadores revelados aqui, ou boa parte deles, a probabilidade é muito grande, de trazer jogadores de nível altíssimo. E isso, de fato, está acontecendo. Se liga na molecada que a gente está revelando. Todos esses caras aqui vieram da nossa base e a gente revelou. Potencial alto, com bastante estrela, e com o treinamento nesse nível, eles vão evoluir muito bem. Nosso principal objetivo aqui é formar jogadores galeses, tá bom? E pra quê? Pra que a gente possa assumir a seleção e ser campeão do mundo. Só que temos uma decisão difícil, mano. Se a gente continuar, a gente já está dominando a Liga Galesa e também a Europa, até porque ano passado a gente foi campeão do mundo e da Champions League. Só que assim, mano, vamos falar a verdade? Está fácil. Agora, só pra vocês terem noção, se liga, essa aqui é o over do nosso time, tá? 85, 83, 86. E esse aqui é o over do segundo melhor elenco do país. Se liga, 69, 67, 72. Ou seja, é um time muito fraco. E aí, está perdendo a graça. Por quê? A gente precisa continuar formando jogadores em várias temporadas, sendo que só revela no máximo dois jogadores por temporada e vai demorar. Qual é a minha proposta, molecada? Que o próximo episódio seja o episódio do adeus. Por quê? Deixa eu explicar qual é o meu plano. A gente vai assumir o segundo melhor time do país, tá? Que é o Cardiff ou o New Saints. Quem é que tem o melhor elenco? Deixa eu ver. Não, acho que é o New Saints. A gente assume o New Saints, evolui o time, tenta destruir o Aberes e evolui ainda mais a academia e também o nível de treinamento. Assim, nós teríamos dois times revelando os bons jogadores, o que aceleraria ainda mais a nossa montagem da seleção do país de galhos dos sonhos. Uma vez que o Aberes ia estar fazendo bastante jogadores novos e o New Saints que a gente vai assumir, também a gente vai evoluir e também vai fazer ele evoluir. Só que temos um grande problema, manos. Eu fiz um experimento que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, que nesse experimento eu comprovei o negócio no jogo. Se a gente abandonar o time, a academia e o nível do treinamento regride para 16. Sim, vai regredir para 16. Ou seja, vai perder duas estrelas aqui, quatro estrelas aqui. Só que assim, esse aqui é um save no ano 1 com o Aberes. E se liga, o Aberes no ano 1 é sete estrelas de treinamento e cinco estrelas de academia. Então assim, mesmo assim, a gente teria um grande time com 16 estrelas revelando e treinando bem os seus jogadores, o que é muito melhor do que cinco e sete, entendeu? Então de qualquer maneira, mesmo que a gente vá para outro time, 16 eu acho uma boa quantidade. E se você puder, por favor, deixe o seu like aí, se você apoia a ideia. E também, se você puder ajudar um pouquinho mais, vira membro do canal. Virando membro do canal, você vai ter acesso a tudo isso de benefício e também vai me ajudar, quem sabe, um dia a viver esse sonho que é o YouTube. Então é isso, recados dados. Eu só peço, molecada, para vocês entenderem o meu lado. Eu sou criador de conteúdo, mano. E se eu começar, qual é a graça de fazer uma série que eu ganho tudo todo ano? Sem desafio nenhum. Porque é isso que está acontecendo com a Beres. Qual é a graça? Não tem graça nenhuma. Então o que eu vou fazer, manos? Eu preciso de um novo desafio para essa série. Imagina uma nova etapa da série, no qual a gente tenta superar o time imbatível que é a Beres. E ainda mais com o Denil Sentes, que recuperando, a gente pode reconstruir. Olha que legal. Fazer uma série reconstruindo dentro da série da pior liga do mundo. O que vocês acham? Eu acho que é uma ideia boa. Caramba, estão pedindo 92 milhões no James de Arrê. Caraca. Sabe o que eu posso fazer? O Milan, ele tem uma academia mais forte, 16 de estrela. O que eu posso fazer? Vender ele para o Milan ou para o Liverpool. Eu vou vender para o Liverpool, porque eu acho que o treinamento do Liverpool é melhor. Para quê? Ele vai para lá, vai melhorando, porque quando a gente sair aqui do Aberes, o que vai acontecer? Vai cair para 16. Só que aqui, eles têm uma academia melhor. Então, teoricamente, o de Arrê vai evoluir melhor no Liverpool. Entendeu a minha teoria? Eu vou fazer isso, manos. E também eu quero dar mais desafio aqui. Já que a gente já ganhou a Champions, vamos aceitar um desafio, vamos fazer uma remontada. 11 milhões é muito pouco. Agora a gente está com 160 milhões. Você quer saber o seguinte? O meu desafio aqui vai ser dominar a Champions League. Eu quero golear tudo na Champions League e eu vou atrás dos 350 gols na temporada. Esse vai ser o desafio dessa temporada, beleza? E eu vou fazer um negócio. Eu vou trazer um jogador velho com over bem alto para aposentar e já vai trazer mais pessoas, mais jogadores. Você vê lá mais jogadores. Cara, Vini Jr. 35 anos, perfeito. 64 milhões, perfeito. É você, Vini. É você que a gente vai trazer. Vou oferecer 70. Será que ele vem? Pô, Real, solta o osso, vai. Não venho, mano. Ofereci 80. É muito dinheiro, hein? Mas aí vai ser bom, porque ele vai ajudar a gente na Champions. Rejeitou! Meu amigo! É, também 92 de over, né? Cara, eu vou fazer isso. Eu vou trazer o Haaland e o Vini Jr. Quero nem saber. Eu vou fazer a seleção dos sonhos. Ambos vão estar 58 milhões. Ah, só que será que eu vou ter grana, né? Nossa, velho! Eu não vou ter grana, molecada. Para os dois, eu não vou ter grana. Que exagero. Os caras estão... Eu vou fazer o seguinte, mano. Pera aí. Eu vou vender o Hogan, 7.8 milhões. Ele está com 29 anos, 76 de over. Beleza? Como eu vou trazer dois atacantes, é importante que eu compre dois atacantes, tá ligado? Eu venda dois atacantes. Vou vender o Paré também, 2 pontos... Ele está com 29 anos, está um pouco mais velho. E o Mason também. E é sempre assim, mano. Eu acho que essa galera aqui não vai para a Copa do Mundo, porque eles estão com 29 anos. Eu acredito que a gente só vai conseguir para a Copa daqui uns 4, 5 anos. E eles vão estar aposentados. Então vamos simular esse jogo aqui, porque a gente não consegue fazer proposta para o Vini. E eu preciso jogar uma semana para poder fazer proposta para o Vini de novo. Sabe um cara que eu posso vender também? O Ozyman, né, mano? O Ozyman está com 36... Ah, se bem que é bom deixar ele para ele aposentar aqui para gerar lenda, né? É verdade, deixa. Só que a gente vai ficar com excesso de atacante, né, mano? Eu vou fazer o seguinte. Ai, uma decisão triste. É hora do adeus do ídolo, molecada. O Gruda está com 31 anos. Vai demorar muito para ele aposentar e a gente precisa revelar novas lendas galesas. Gruda. A gente vai trazer o Vini Jr. e o Haaland. Então assim... Pô, Gruda, desculpa, cara. Vai para Juventus. Vai ser feliz, cara. Você é um ídolo. Ele se despede sendo quando o ídolo, mano. Mas agora, demos adeus ao Gruda, mas por um bom motivo, né? A gente vai trazer esse moleque aqui, ó. Ofereceu 80 milhões e não aceitaram. Vamos oferecer 84. Boa. Vini Jr. chegou, mas calma que ainda não acabou. Vini Jr. E temos outra lenda. Erling Haaland. Beleza, ó. Trouxemos dois grandes... Mano, na moral, que agora... Ô, desculpa. Ô, Gruda, você vai fazer falta e tal, mas essa dupla de ataque não tem como. E eu quero... Eu tenho mais dinheiro. Vamos atrás de um zagueiro top? Ou não, não. Vamos fazer o seguinte. Melhorar o nosso treinamento. Nossa, por um milhão eu não posso melhorar meu treinamento. Ah, mano, e como a gente vai abandonar o Aberes no futuro, não faz... E ele vai cair pra 16 automaticamente, não faz sentido, né, mano? Não faz sentido, eu acho. É... Evolui. Então é isso, mano. Agora, com essa seleção aí, o bagulho vai ficar... Ah, eu vou fazer o seguinte. Vou trazer um zagueiro lenda. Quero nem saber. Um zagueiro velho e bem embaçado. Ó, o melhor que tem é esse cara aqui. 34 milhões. Cabe... Nossa, 22 anos. É bem... Meu... Que que se... Mano, eu vou comprar? Não, peraí, peraí. Que isso? Apesar de ele ser jovem, vai valer muita grana, pô. Não, eu tô curioso pra saber, mano. Eu não deveria trazer esse moleque, mas eu tô curioso. Como assim, velho? Como é que você tem... Mano, calma aí. Calma aí, calma aí. 22 anos. Vamos ver. Ah, flopado, hein? Flopado, hein? Gastei dinheiro à toa, hein? Você não é tudo isso, não, hein? Você não é tudo isso, não. Meu Deus, gastei dinheiro à toa. Mas, enfim... Mas, de qualquer maneira, molecada, ele... Ó, eu tava... O meu zagueiro era 79, pô. Ele tem 83. Absurdo. Mano, essa temporada é a temporada de domínio. Eu montei uma fábrica de lendas, tá? Montei uma fábrica de lendas e vamos... Tamo com a base boa, contratamos jogadores velhos e vai ser bom pra nossa base ter jogadores experientes como Vinícius Júnior e Haaland, que vão aprender muito. Lei do ex que fala? Lei do ex que fala? Lei do ex que fala. Eu vou de... Hum, peraí. Nossa, olha o meio campo e a defesa do Real Madrid, cara. Eu vou de neutro, pressão alta. Vamos, Vini. Lei do ex que fala. Golei a Vini. Golei a Vini. Cadê o seu, Vini? Cadê? Faltou do Vini, mas não faltou vitória. Campeão da Supercopa contra o Real Madrid. E é isso, mano. Mano, o mais bizarro de tudo é pensar que pro Real Madrid tá aqui foi porque ele foi campeão da Europa League. Sim. Mano, no dia de hoje eu não enxergo o Real Madrid jogando uma Europa League, velho. Que doideira. Ó, aqui na Liga Nacional... Mano, isso aqui... Molecada, 350 gols. Com essa dupla de ataque não tem como, mano. Vai ter que ser 350 gols. A gente tem o Oseman na reserva, Vini Jr., Martinelli. Nós estamos, mano, voando 88... Mano, o Vini já baixou de over? Oxi! Que bug é? Ah, tá. Porque ele é ponta. Eu falo... Como assim ele tá com esse over aí? Pronto, ó. Agora vai ficar mais forte ainda meu time, mano. E aqui, meu amigo, eu vou... Vocês sabem como é que é aqui o campeonato do País de Gales, né? Aqui é parque de diversões, né? Eu vou fazer o seguinte. Vou trazer só os melhores momentos da temporada. Como vai ficar muito curto se eu trouxer só uma temporada, eu vou... Olha, o jogo fica forçando o Vini no ataque. Que loucura. Mas tá bom. Como... Bom, como vai ser fácil demais, eu vou trazer só os melhores momentos. E como eu vou trazer só os melhores momentos, o jogo vai ficar curto, então eu vou trazer duas temporadas. Então, vambora. Um momento importante, sem dúvida nenhuma, é a Champions League. E aqui estamos nós. Vamos ver como é que ficou o nosso grupo. Foi o suspenso. E eu também já vou mostrar pra vocês os números. E eu já digo uma coisa de adianto, tá? O Vini Jr. não tá jogando tanta bola, não. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Ajax e Milan. Difícil, mas é o seguinte. Vamos aqui, ó. Em estatísticas, vamos ver. Olha isso aqui. 11 jogos, 18 gols. E o Vini, cadê? Tá vendo? 8 jogos e 5 partidas. 5 gols. Mas há bastante assistências também, né? Não, ele tá indo bem sim. É que às vezes a gente só olha pra gol, né? E não é justo. Estreia aqui na Champions League e eu tô... Minha intenção essa temporada e a próxima também é dominar aqui, mano. Ai, ó. Pô, mas vocês... Eu quero dominar. Eu não quero só ganhar. Eu quero acabar com os caras. Aqui na... Que nem a gente tá fazendo aqui, ó. 27 pontos já na frente do segundo colocado. E olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. 16 gols e 11 gols. O Onzeman. E, mano, caraca! Ainda tem... Mano, já pensou se a gente consegue preencher toda essa... Essa tabela aí só com os jogadores do Averes? Ia ser engraçado. Seguinte, vamos dar uma olhada aqui nas quantidades de gols que a gente fez até agora. Fizemos 77 gols em 13 jogos. Absurdo. Vambora. E agora, de novo, pela Champions contra o time que, teoricamente, é o mais forte aí do nosso grupo. Eu vou de ataque. Pressão alta é fora de casa que é pra mostrar a dominância do Averes. Esse aqui é o novo dominante. É o novo rei da Europa. Esquece! Fora de casa, 2x1. Ainda não tá bom, tá? Eu queria mais gols. Já estamos na metade da temporada. Como voa, né, mano? A temporada aqui é muito rápida. E a gente vai jogar contra o Conas Cuei. Eu lembro quando eu comecei essa série eu tinha o pavor do Conas Cuei. Eles eram muito bons. Só que hoje, né, a coisa virou. Hoje é outra que skins. E a gente... Mano, se bobear, se a gente for campeão da Champions League, eu acho que o Haaland é eleito o melhor do mundo. Porque o Haaland tá com 92 e o Vini Jr. tá com 91. Então eu acho que o prêmio de melhor do mundo vai para o over mais alto do elenco. Eu posso estar errado. E quem fizer mais gols também acho que é um critério bom. Por falar em Early Haaland, ele volta de contusão bem a tempo de jogar o jogo contra o Ajax, Ajax, como você preferir. Pulei. Eu fui de ataque normal. Será que vai dar bom? Mano, não tem como. Calma. Ah... Eu queria ser campeão invicto. Aí a Vaz... Nossa! O Milan perdeu do... Meu Deus do céu. Que feião. Eles só tiveram um empate em três jogos. Aí é feio, hein, Milan? Seguinte, vamos enfrentar pela segunda vez. Eu joguei contra o... Pra Vaz que lá... Sei lá, o Lanterna. E a gente ganhou de 6x0. E aqui em casa contra o Milan. O Milan tá muito mal, velho. A gente vai lá e vai ganhando. E se bobear, o Milan tinha comprado um jogador meu. Eu não sei se é... Se ainda tá lá. Deixa eu ver. Ó, o Gutierrez, né? O Gutierrez, ele... Guitares, né? Como eu gosto de chamar. O Gutierrez, ele já foi eleito o melhor do mundo, inclusive, tá? Ele tá com 92 de over. Eles tomaram essa caçapada. Se eu não me engano, ele já jogou no meu time, o Gutierrez. Caramba, a gente enfrentou um cara que já foi o melhor do mundo e a gente tá espancando. Que isso? Já estamos aqui nas quartas de finais da Liga Nacional e não tem jeito, mano. O Haaland tá... Eu acho que o Haaland vai ser... Olha, se a gente for campeão da Champions, o Haaland vai ser eleito o melhor do mundo. Quantos de over ele tem? Deixa eu ver, ó. Vamos comparar ele e o Vini. Vini 92 e o Haaland... Hum... E aí? Quem será que leva, hein? Quem será que leva? Eu acho que leva o Haaland por causa dos gols, né? O Vini Jr., ele não tá indo tão bem, ó. O Vini Jr. tá com... Ah, não. Ele tá indo bem, sim. Ó, ele tá com 21 jogos, 18 gols. Só que o Haaland tá voando, né? Eu acho que gol conta muito. O artilhar ia contar muito pra isso. E aí, só se o Vini, de repente, começar a desandar, a fazer gol, que, olha, só falar, tá? Vini, vamos atrás da melhor do mundo? É você ou o Haaland? Claro, tô sendo arrogante. A gente precisa primeiro ser campeão da Champions League. E agora a gente vai enfrentar, ó, mais dois impulsos de energia. Ótimo. A gente vai enfrentar agora o... Já estamos classificados, mas vamos enfrentar o Ajax, pela última rodada aí da Champions League, da fase de grupos da Champions League. E parece que o Vini Jr. me ouviu, porque ele, do nada, começou a meter dois hat-tricks seguidos. Aí é doideira, hein? 16 pontos. Passamos pra próxima etapa, que é as oitavas. Ainda não vai ter o nome... Vai, é o Ashton Villa. Vamos ver como é que tá o time. Dá pra passar de boa, hein? Dá pra passar de boa. Cara, eu criei um monstro. E caso a gente, de fato, mude de time, vai ser difícil. Acho que vai ser a missão mais difícil da história do canal. Tentar destruir o Aberes, cara. Porque, mano, olha isso. 34 jogos, 196 gols. A gente é invicto aqui, não perde. Eu acho que essa aqui já vai ser a terceira temporada seguida que a gente é campeão invicto, sem perder nada. E agora a gente vai enfrentar o Denil Santos, que é o candidato a ser o próximo time que a gente vai assumir aqui no País de Gales. E que, mano, não tem como, mano. Não tem como bater de frente com os caras, cara. É muito difícil. E a gente tem o próximo jogo contra o Ashton Villa, valendo pela Champions League. Lembrando que a gente defende o cinturão de atual campeão. Vamos jogar com a primeira partida fora de casa. Com um a menos... Olha lá, ó. A arrogância acabou, hein? Eita, rapaziada. Ah, não. A Bérez, você vai ter que provar agora. Agora é a hora. Se eles não são brabo, vocês não batem todo mundo na Liga Nacional. Agora você vai ter que provar tudo, doidão. Que isso? Um espanco. Mas, cara, será que o A Bérez consegue? Mano, se o... Não, na moral, se o A Bérez conseguir essa reviravolta, é histórico. Não. Quase. É pique Barcelona e PSG naquela temporada lá. Eu não sei se eles... Eu vou usar até energia. Tenho quatro sobrando aí. pra todo mundo estar 100%. Eu vou de ataque, pressão alta e vamos ver, mano. Será que eles conseguem devolver a goleada? Vamos ver. Eita. Ah, não. Não vai dar. Não deu. A Bérez não é tudo isso, hein? O A Bérez não é tudo isso, hein? Eliminado da Champions League. Ah, isso aí foi... Mano, isso aí é pipocagem demais. Isso aí é coisa de PSG, tá? Ih, molecada. A gente vai empatar o jogo seguinte? O time se sentiu, tá? É, então esquece o melhor do mundo. Já fomos campeões da primeira divisão. E agora a gente vai aí jogar a última partilha da temporada e vamos finalizar assim, dessa maneira. Ah, até que eles jogaram bem, né? Mas na hora que precisou vocês pipocaram, tá? Vocês pipocaram na hora que precisou. Essa que é a verdade. Se liga, fizemos 248 gols. Cara, se tivesse na Champions a gente teria pelo menos umas cinco partidas a mais, mas uma assim, mano. 350 não ia ter. Ó, campeão da Copa... Eita! Calma, Cardiff. Calma, não é assim. Vai, vem tranquilo, pô. Campeões também da Copa Nacional. Dominamos o cenário nacional sem dúvida nenhuma. Ó, Europa League. Quem foi campeão? Foi a Juve ou o jogador? A gente vendeu um jogador pra eles. O Gruda! Pô, parabéns, Gruda. Na moral, tô muito feliz por você, cara. Eu acho que esse Sávio também era meu, hein? Ou era em outra série? Acho que era em outra série. Não lembro. Aqui, PSG contra a City na final. PSG campeão da Champions e PSG campeão mundial. E agora vem a parte interessante, meus manos. Eu ainda não vou mudar nesse episódio de time, tá? Mano, na moral, eu prefiro que o Haaland e o Vini Jr. se aposente. Se for pra cair over, se aposenta, na moral. Ó, o Gutierrez. Do Milan. Não faz sentido nenhum porque a gente espancou eles lá na fase de grupos e eu acho que eles nem se classificaram pras oitavas. A gente foi eliminado nas oitavas. Claro que aí a diretoria quer que a gente continue, né? Rejeitei proposta. Vamos ver. Ó, o Vini continua. Esse aí é o Vini, provável. Alguém aposentou, por favor. O Rice. Lewis. Isso é muito nome de galês, tá? Tá, só revelou um. Vamos ver se ele é galês, primeiro de tudo. Volantes. Mano, impressionante. Galês, ótimo. Mas como só revela, tipo, do volante pra trás. Não revela atacante. Impressionante isso. Ó, ótimo. 96, 4 tracinhos, 21 milhões. E agora vem a parte preocupante. 89 e 86. Eles caíram muito de over, hein? E o Ozeman foi pra 83. Mas não aposentaram ainda. E por enquanto, ó, eu acho que eles anunciam a aposentadoria na semana 5. Vou manter esse elenco, tá? Até porque eu tô só com 21 milhões, né? E vamos tentar ser campeão da Champions esse ano, né? Mano, se a temporada passada com os caras com 4 pontos a mais não conseguiu imaginar essa temporada. Ó, recebemos propostas aqui pelaquele Lopes. Eu falei pra vocês que ele ia gerar dinheiro pra gente. Eu vou vender. Falei pra vocês. Ah, aí alguém falou. Não compra, eu tenho certeza. Vendi. Será que dá pra comprar alguém brabo? Deixa eu ver quem a gente precisa. A gente precisava de um meio campista brabo. Será que dá? Pode ser velho mesmo. Aliás, tem que ser velho pra aposentar rápido. Camins, que é uma lenda lá do Real Madrid. Eu vou trazer o Pedro. O Pedro, 55 milhões, 33 anos. Vou oferecer setentinha pra ele. 69, vai. Vai vir, vai vir. Não tem como. Beleza. Mais um grande atacante aí, 93. Vai dar uma força enorme aqui no meio campo pra nós. E temos um amistoso contra o Barcelona. Eu acho que eles anunciam a aposentadoria, pela que eu tenho impressão, lá na semana 5, tá? E a gente vai ficar de olho nisso. Nossa, empatamos, meu. Eu não acredito. Olha só, o Ayrton Junior foi pro Barcelona. Uma lenda, tá? Empate. E olha só, mano. O Gruda é muito... Gruda, você é brabo. Campeão de tudo, mano. Ele foi campeão da Europa League, do desafio Europa e América do Sul, e agora campeão da Supercopa. O Gruda merece. Mano, pelo segundo ano consecutivo, porque ele foi campeão com a gente ano passado. O Gruda merece. Ele brilha, né, mano? Nossa, que símbolo diferente. Ai, ainda tem essas preliminares da... Ai, como a gente não ganhou a Champions, a gente tem que jogar as... O bom de jogar as preliminares é que a gente joga mais jogo e pode chegar aos 300 gols mais fácil. Olha, olha lá, viu? Semana 5 que eles anunciam a aposentadoria, galera. Último capítulo no Abelis. Agora, quem será? Ou será que é os dois? Vamos dar uma olhada. Último capítulo no Abelis. Quem é? O Condé. Ah, não é nem o Vini, nem o... Pô, o Vini. O Haaland, pelo amor, né? Já tá na hora de vocês... Dar uma parada, né? Mas já temos um anúncio de aposentadoria. Boa. A parte tensa aqui, tá? A gente ainda tá na preliminares pra ir pra Champions League. A gente patou o jogo com esse time, né? Você acredita? E outra coisa que eu queria falar... Olha isso aqui, ó. Um monte de gente tá se aposentando. Rafa Leão já anunciou a aposentadoria no Milan. Ele continua no Milan. E também tivemos aqui a aposentadoria de uma lenda, ó. O De Ligt, né? De Ligt vai aposentar aí no Real Madrid. Um monte de gente tá se aposentando. E agora a gente precisa ganhar... Eu vou de ataque e pressão alta em casa? Não tem como. A gente tem que ganhar esse jogo, senão a gente tá fora da Champions. Nossa, que susto. Não, pô. Respeita, né? Pronto. Mais uma vez, ó. A gente vai ter que ganhar o próximo jogo aí de volta, né? Meu, amigo. A gente tá tomando dificuldade na preliminar da Champions. Imagina na Champions, doidão. Na Liga Nacional, vocês são brabo, né? Vocês acham que vocês são os brabos. Tá, mas eu quero ver aqui, pô. Aqui que vocês têm que brilhar. Eu vou de ataque e pressão alta, filho. Tem que humilhar, hein? Ah, boa. Pô, mas, mano, eu tenho que... Pô, vocês não podem perder pra um time desse. Vocês vão me desculpar, velho. Vamos dar uma olhada no nosso grupo da Champions. Pera aí. Não tem a data, mas a gente tem aqui, ó. Mônaco, Frankfurt e Benfica. Um grupo até que tranquilo. Recebemos uma proposta por esse Wallace inglês. É bom. A gente libera espaço aqui. 12 milhões. E vou trazer um zagueiro velhinho pra... Ó, tem que ser um zagueiro de over 80 a mais, hein? Ah, é pra avacalhar? Então vamos trazer o Marcos Jäger. É uma lenda esse jogador, hein? 34 anos. Mano, eu tô computando só os velhos, já não tô? Ó, ele chegou. Marcos Jäger. O nosso time... Mas o over tá alto, pô. Ele tá com 37? Deixa eu ver. 34. Nossa, mas vai deixar a nossa zaga muito forte. 85 de zaga. Meu Deus. Agora é a hora da Champions, hein? E ó, vamos jogar agora contra o Mona. Com estreia na Champions League. Temporada passada fomos eliminados na... A gente vai fazer a nossa parte. Mas não é aqui a graça, né? A graça é lá nas oitavas. Nas eliminatórias. Mais um jogo pela fase de grupos da Champions League. Dentro de casa contra o Frankfurt. E essa temporada a gente não vai vacilar. Na última temporada a gente patou na fase de grupos. E agora a gente humilhou 8x2. E essa que, teoricamente, é a partida mais difícil da fase de grupos. Eu vou de ataque normal contra o Benfica. É um bom teste. Vamos ganhar 3 menos. Eu não fico feliz. Boa. Aí sim, mano. Isso. Essa temporada eu acho que é nossa, hein? Essa temporada tá dando bom. Já chegamos na metade da temporada. E, mano, simulei um monte de partida já. A gente vai dar uma olhada nos números. É a última partida próxima contra o Benfica pela fase de grupos da Champions. E tive sorte, hein? 3 lesionados, mas não tem problema. Tamo tranquilo. Olha aqui. Mano, agora sim, hein? Agora sim os dois estão jogando muito, tá? Vini... Caraca! Eu acho que ele tá com muito mais gols que a temporada passada. Quantos gols a gente tá aqui, ó? Vamos dar uma olhada. 189. Eu acho que essa altura a gente já tava melhor de gols, mas tá muito mais concentrado no Vini. Talvez seja uma ajuda do Pedri. Vamos dar uma olhada nos números do Pedri. É... Pode ser, ó. Porque ele tá dando muita assistência. Pode ser que ele esteja ajudando bastante. Seguinte. Meu ataque ficou um pouco ruim. Por quê? Porque geral tá zoado, né? Olha que... Olha que sacanagem. Pera aí. Aqui, ó. Ó. Todo mundo zoado. Mas não tem problema. A gente já tá classificado. Esse jogo não vale nada pra gente. Vou de ataque. Mas a gente precisa ganhar. Isso. Pra... Pra afirmar que a gente... Mano, essa temporada é nossa. Cara, não tem como. Pode vir o Broja. Pode vir o Gutierrez ou o Guitareis. Pode vir todo mundo, fi. A gente vai estourar. A gente vai ganhar. E seguinte. Próximo jogo já era pelas oitavas da Champions League. Aqui a gente tá dominando absolutamente de tudo. Vamos dar uma olhada na tabela. A gente já tá naquela parte final, né? Da liga. 72 pontos. Haaland. Olha, a gente não vai ter o doblete. Vai ter sim. O Percy. Esse Percy é novinho, hein? Cara, ele é novo. E ele já tá começando a brilhar. Acabou. E o Vini Junior na liderança de assistências. Vamos dar uma olhada nos jogadores? Eu não tava prestando atenção nas lendas, né? Nos moleques que a gente quer. Ó o Percy. Olha isso. Ah, não. Ele tem 34. Não, esse não é o Percy. Esse é o Percy. Calma. 22 anos, 93 de chute. Moleque é bravo. E só 22 anos, mano. Cara, já tem uma galera voando, hein? Se liga, se liga. Os dois primeiros... Ah, o Risse é inglês, né? Que saco. Mas os outros também estão já... Ó, 20 anos, 79. 19 anos, 79. Mano, isso aqui, moleque. Só que o problema é o quê? Tá vendo? Só revela zagueiro. O Percy é o único atacante que a gente tem. Ele tá jogando muito. Mas o time revela muito o volante. Meio pra trás, só. Atacante não revela ponta, não revela. Mas calma. Vamos focar aqui na Champions League. Eu vou de ataque e pressão alta, porque o jogo é fora de casa. Eu vou mostrar pra eles. Vamos... 3x0. Vai a Beres. A Beres. Mais um. Achei pouco. Achei pouco. Achei pouco. Achei pouco. Na artilharia a gente tá brigando. Haaland na artilharia da Champions. E o Wiener também brigando ali. Mais uma grande vitória, né? Aqui na Liga Nacional. Não, não tem jeito. Mas o importante é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Jogo contra o Milan. Cara, eu não vou vacilar. Eu vou de... Não, eu vou de ataque mesmo. Não precisa se preocupar. 3 gols de diferença. Foi 2 gols de diferença. A gente não vai tomar 2 gols. Na arrogância mesmo. Na arrogância mesmo. Não vamos tomar. Bora. 3x0. 5x0 no acumulado. E a... A gente não vai enfrentar o Gruda. Na verdade, que bom, né? Porque o Gruda foi eliminado da Champions League. Que dó, que dó, que dó. E, cara, a gente vai pegar o atual campeão da Champions, que é o PSG. A gente viu. Temporada passada foram eles que ganharam, né? Tá aí, rapaziada. Ó, se liga. Campeão de novo. Mano, acho que é a 12ª... Mano, é a 4ª vez que a gente ganha Invicto. E o 12º título. E a 4ª vez consecutiva que a gente ganha Invicto. 12º título aqui da Liga Nacional. Dominamos ou não dominamos? Ó, agora é a hora, hein, manos? Agora é a hora. Vamos enfrentar o PSG fora de casa. Eu vou de neutro pressão alta, porque a arrogância do meu... Quanto o Aston Villa na última temporada foi feia. E agora eu vou de neutro pressão alta fora de casa pra garantir. Um golzinho tá bom. Ah, molecada, não brinca comigo, não. Aí vocês me preocupam. Aí vocês me preocupam. Eita, vamos tomar um empate? Não, né, pô? Pô, pré-jogo decisivo da Champions. Você vai lá e empata um jogo desse, é pra acabar. Ah, e o Pedri se lesionou. 91 de over. Mas a gente não precisa do Pedri, a gente consegue. Vambora, vambora, vambora. PSG é time Nanico. Vambora, time. Não, não. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ai, Martinelli. Aos 14 minutos do... 114 minutos da prorrogação, né? Conseguimos a classificação. E o City também passou, tá? E o Real Madrid também. Aí é embaçado. E a gente vai pegar o Real Madrid. Vamos ver como é que tá o over deles? Eita lasqueira. Olha, eles têm o Vitor Robles, o Zelino, o Kaminsky. Tudo lenda, tá? Mantiveram o Rodrigo. Tudo lenda. Ele tem três lendas do World Soccer Champions. O Real Madrid sabe contratar, né, velho? Até no jogo é brincadeira. E agora, molecada, é a hora, tá? Vamos enfrentar o Real Madrid em casa. Obrigação de ganhar, hein, molecada? Obrigação de ganhar. Porque lá no... Você tá ligado que lá... Ó, mano, pior que dois atacantes de 81... Dois zagueiros de 84 aqui, ó. E tu tava sem câmera esse tempo todo? Enfim. Dois zagueiros sem... Aqui, ó. Que ia ajudar muito tão fora. Mas vai dar nóis. Vai dar nóis. Neutro... Pressão normal. Vambora. Bora, bora, bora. Esse é o jogo. 1x0. Vamos, Beres. Cadê? Vamos, Beres. Vamos a... Caraca, jogão, jogão, jogão. Jogão. Haaland mostrou, hein? Caramba. A boa notícia é o seguinte. Próximo jogo, aqueles zagueiros lá vão estar disponíveis. Então a gente vai dar um upgrade ali na zaga. Ih, cara. Ih, cara. Ô, que isso? Caramba, com 3 a menos? É, mano. Eu tô falando pra vocês... Ah... Ah, tá, tá. Foi na... Essas expulsões aí foi pra liga. O New... O New Sands é o time pra gente pegar mesmo. Porque, você viu? Eles batem de frente, mano. Seguinte, mano. Esse é o melhor time possível, tá? Os melhores estão escalados. Na verdade, ainda dá pra melhorar aqui, ó. Farias aqui, pronto. E esse aqui dá pra vir pra cá, ó. Pronto. Agora ficou brabo. Agora ficou brabo. Beleza. Tudo certinho. A esperança é o Haaland, viu? Ó, porque o Vini Jr. Deixa eu ver se é como é que... O Vini Jr. também é uma esperança, pô. Não desmerece o cara, não. 62 assistências. Como ele também não é... Mano, 62 assistências. Que absurdo. A artilharia é nossa, né? É possível que não seja, né? Claro, né? Haaland tá jogando muita bola e assistências é nossa. Não, o Vini tá brigando contra o Elliot do... Acho que o Tottenham já foi eliminado. Enfim. Acho que eu vou de defesa, pressão alta. É isso. Vamos, time. Vamos. Vamos. Vocês dão conta. Vocês dão conta. Olha, eles estão com a menos. Eles estão com a menos. Isso! O cartão vermelho ajudou. Haaland e Vini Jr. Eu falei pra você. Não desmerece o Vini Jr. Não desmerece o Vini Jr. Ele decidiu. Eliminamos e estamos na final contra o City. Pode vir. City, se eles passaram... Não... É, City nos pênaltis. Ah, mano. A gente passou... O Real era muito mais difícil, na moral. Vamos ganhar, vamos ganhar. Eu, se eu não me engano, o City perdeu pro PSG temporada passada. Então, eles vão ser vice dois anos. Porque essa aqui já é nossa. Não tem como. E o Haaland vai ser eleito o melhor do mundo. Porque ele tá jogando muita bola. Campeão da Copa também. E eu acho que agora é a final da Champions. É isso mesmo. Final da Champions. Os caras tem uma defesa de 87. Tem que ficar esperto. Haaland com 86 gols em 49 partidas. Pedri com 21 assistências, 13 gols. Muita coisa. Mas o Vini Jr. tá embaçado. 36 gols e 63 assistências. Absurdo essa dupla, velho. E detalhe. Treinamento. A galera continua evoluindo. Ainda bem. A galera de Gales aqui. Temos um moleque de 80 com 19 anos já. Absurdo. Vambora. Neutro, pressão alta. Bora. Olha, molecada. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. É isso. Não foi Haaland. Não foi Vini Jr. Foi Victor Ozeman. Caraca. Do nada o maluco aparece e faz. E tá aí, ó. Campeão da Champions League pela segunda vez. Essa temporada foi difícil, mano. E a gente agora ainda não acabou a missão, tá? Porque, mano, ganhei mó graninha aqui, né? Não acabou a missão porque ainda tem o Mundial de Clubs. Quem que passou? O Boca foi campeão da Liberta. O Boca não vai passar do Inter, confia. A gente vai passar do Usan sim, né? Ah, que isso, Daniel. Vocês estão querendo me assustar à toa. O Boca passou. Mas agora é a hora do... Mano, desculpa. Desculpa. Eu vou amassar vocês, mano. Eita! Eita, Boca! Calma! Caraca! Os caras vêm pra cima mesmo, fi. Mas o Vini Jr. decidiu, aos 54, deu o título pra gente. Eu acho que o Haaland vai ser eleito o melhor do mundo, mano. Acho que o Haaland vai ser eleito o melhor do mundo. Vamos ver. Será? Ou o Pedro... Ó, o Haaland vai ser o Haaland porque ele fez muito gol. Ou o Pedro porque o over dele é muito alto. É 91. É o melhor over da nossa equipe. Campeão da Europa League foi a Espanha. Agora vem. Agora vem. Grita Reis, mano. Isso aí, cara. Mano, ele deve estar com 99 de over. Não é possível, cara. Ô, o Haaland fez chover gol essa temporada. Para de mentir. Campeão de tudo. Seguinte, mano. Ó, vamos fazer o seguinte. É... Temporada que vem. Eu vou fazer o seguinte. Próximo episódio. Seguinte, como é que vai ser? Vamos ter a votação aí. Eu vou continuar nesse ano com a Beres. Só que, na próxima episódio, a gente vai simular dois episódios. Duas partidas, certo? Uma temporada só. A gente vai temporar uma temporada só, que vai ser a temporada de despedida do A Beres. E aí, votação lá no grupo do canal, no canal do Whats. E aí, a gente decide. Eu acho que faz mais sentido, porque senão vai perder a graça, tá ligado? Vai perder a graça. E aí, vai ser legal ter esse desafio. Vamos ver se alguém vai aposentar. Que foi o Condé, né? Que ele anunciou. Teve mais alguém? Só ele? Só ele. Eu acho que essa temporada o Vini e o Haaland se aposentam. E aí, a gente tem essas duas propostas. Deixa eu ver o negócio aqui. E, por favor, primeiro de tudo, seja galês. Ah, vai tomar, boy. E, mano, você tá vendo? É sempre do meio campo pra trás, cara. Eles não rebelam muito o atacante. Ah, mano. Vamos ver o treinamento dele, pelo menos. Ó, ele é brabo. Nossa, esse aqui é brabo pra caramba. Pena que não é galês. Ah, mano. Os caras zoam demais, né? Mas é isso, mano. Ó, temporada que vem eu vou abandonar. Eu acho que vai ser o fim. Então, pode ser que o nosso próximo episódio seja o final. Se você gostou, deixe seu like se quer mais episódios assim. Seja muito bem-vindo. Tamo junto. Valeu. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.